Fala galera do Youtube, seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal Youtube Digital Agora eu venho apresentar para vocês o mais novo lançamento É o Max Zap Grupos 9.3 Então o que é que ela faz? Ela envia a tua mensagem para os grupos, envia as tuas mensagens para o privado Vou fazer uma pequena demonstração aqui, tá bom? E se você quiser adquirir esse ou outros softwares, é só entrar em contato através do link que vai estar na descrição desse vídeo Então primeiramente a gente vai fazer uma pequena pesquisa de grupos para ver como é que funciona Vamos lá, em pesquisar grupos Clicou em pesquisar grupos, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar aqui o nome do grupo que a gente deseja Então vamos fazer aqui uma pequena demonstração para você tirar como base Vamos pesquisar por OLX Vamos pegar aqui 200 grupos E agora vamos clicar em procurar Agora é só deixar aí a ferramentinha trabalhando, tá? Que ela vai trazer muitos grupos para você Alavancar o seu serviço, produto ou negócio Então é bom demais você fazer vendas pela internet, né? Trabalhar como afiliado, até mesmo como produtor Você que quer divulgar seu site Quer divulgar seu canal do YouTube Quer ganhar mais inscritos Visualização reais Adquira essa ferramenta Copia o link do teu vídeo E sai divulgando para todo mundo Já achou 10 grupos da OLX aí, tá bom? Isso é maravilhoso A forma que essa ferramenta trabalha Enquanto está pesquisando grupos aí Vamos fazer outra coisa Olha aqui, tem a opção de filtrar membros de grupos Extrair membros de grupos Ela extrai números, envia mensagem Essa ferramenta é muito completa É a nova atualização do mês 10 de 2019 Tá bom? E se você estiver assistindo esse vídeo Em outro canal Que não seja o canal YouTube Digital Pode fazer a denúncia aí, tá bom? Como direitos autorais Porque este vídeo pertence ao canal YouTube Digital Pesquisa aí Se você não estiver no canal YouTube Digital Pode pesquisar aí meu canal Deixa um like no vídeo Beleza? E qualquer coisinha também Se você está gostando do vídeo Se você ficou com alguma dúvida Faz aí teu comentário Que depois eu vou estar te respondendo Vou estar entrando em contato com você Se você não entrar em contato comigo primeiro, tá bom? Enquanto isso a ferramenta já achou 18 grupos Ainda está ali em 9% ainda Já achou 25 de 200, tá vendo? Está em 12,5% a extração Então você vai ver na prática Essa ferramenta fazendo os envios Nos grupos, tá bom? Estou divulgando meu material aqui Que eu também sou afiliado da Monetize Quem não conhece a Monetize Eu vou deixar o link de cadastro Na descrição desse vídeo Para você se cadastrar Se afiliar os produtos Adquirir essa ferramenta E começar a ganhar comissões Como afiliado É isso mesmo que você ouviu É possível sim Trabalhar da sua casa Pela internet Ganhando comissão Como afiliado, tá bom? Para mais informação Vou deixar o número aí na tela Também para você ver E também vou deixar o link Na descrição Beleza? Para você entrar em contato Comigo, né? Para saber como faz Para adquirir essa ferramenta Olha aí Já extraiu 35 grupos Olha só que maravilha Olha só que bênção, pessoal Então essa ferramenta Ela veio para facilitar de vez A vida do empreendedor digital Beleza? Para você não fazer tudo manualmente Agora você pode fazer tudo No automático Então Vamos aqui no início Ó Aqui, ó Coloquei duas mensagens E duas imagens Tá vendo? Esse aqui É como afiliado E essa mensagem aqui, ó É para mandar tráfego Para o meu YouTube Para o meu canal do YouTube Tá bom? O YouTube Digital Meu número está aparecendo aí na tela Tá? Caso vocês queiram entrar em contato comigo Fica à vontade Eu também vou estar deixando Esse link aí Que está mostrando outra ferramenta Sensacional Se você quiser adquirir as duas também Eu faço um ótimo precinho para você Beleza? Mas Maxi Zap Groups 9.3 É a melhor de todas Vamos lá Vamos deixar de enrolar Vamos vir aqui Vamos Pausar aqui Iniciar os envios É só clicar em pare Você tem certeza? Clique em ok Vamos exportar Ah, tem que aguardar A pesquisa terminada É isso mesmo Vamos clicar aqui em exportar Grupos OLX Tá? Salvo aqui em download Agora a gente vai clicar aqui em enviar Importar Navegar Grupos OLX Abrir Ó, 59 grupos é uma maravilha Olha só que bênção pessoal Aqui ó Se você marcar essa opção Depois que Essa ferramenta Colocar tua mensagem no grupo Ela vai sair Se você também marcar essa opção Ela vai excluir o grupo após o envio Tá bom? Eu como eu quero permanecer no grupo Eu não vou sair do grupo E nem vou excluir o grupo Porque eu quero interagir com esse grupo Então eu vou ficar dentro do grupo Porque quem manda sou eu Então vamos lá Vamos começar os envios A mensagem está vazia Por que a mensagem está vazia? Tá faltando uma coisa aqui Tá faltando uma coisa Então deixa eu copiar aqui Pelo menos isso aqui Pra não fazer tudo de novo Vou fechar aqui E vou abrir de novo Botão direito do mouse E sempre executar como administrador Vamos clicar em sim Agora vai Tá vendo? Quando aparecer isso aqui Você não fecha Por que? Porque é aqui onde você vai ler o QR Code Então você vai no teu celular Nos três pontinhos WhatsApp Web Clica no maisinho aqui Lê o QR Code Acabou-se papai Ele está fechando aqui sozinho O navegador Não acredito Não acredito que está fechando sozinho Vamos ver aqui Vamos ver aqui Qual é o erro que está acontecendo Com essa ferramenta maravilhosa Com certeza não é erro nenhum Com certeza não tem erro nenhum Com essa ferramenta É só ler o QR Code E deixar ela quietinha aí Não aperta em minimizar Nem nada Lê o QR Code Entrou aqui Vamos esperar ela entrar Pronto Está conectando Conectou E fechou Então quando conecta E fecha A gente vai vir aqui Enviar Vamos colar a mensagem Aqui Vamos clicar aqui Para colocar a imagem Pegar essa data querida Maravilhosa E clicar aqui no mais A lista está vazia Esqueci de colocar a lista Mas é assim mesmo Pronto Comecei a enviar Já está fazendo Os envios Beleza Você pode até ver Pelo seu celular Que está enviando Pronto Enviou E ainda vai enviar Para mais Disse Como acha Vinha No Vamos ao Vinha 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 Vamos ao Viça Onde está pendente aqui, porque ainda está pendente, tá? Olha, o número não tem WhatsApp, quando aparece enviar aqui é porque enviou, tá vendo? Esse número não tem WhatsApp, eu vou deixar aí alguns minutos para você ver fazendo a divulgação. Eu só não vou poder abrir o navegador aqui para mostrar a você que realmente está enviando, porque ele não mostra, assim que você lê o QR Code, ele acontece aquilo ali que você viu, entendeu? Olha aqui, aí vai ter que clicar aqui em WP para você ver os envios. Olha, somente o administrador pode enviar mensagens, tá vendo? Nesses grupos, ele também envia, beleza? Ele faz envio também em grupos que somente administradores podem enviar mensagens. Olha, você entrou através do link de convite, olha a hora, 9 e 27, 11 e 27. Então, essa ferramenta é top demais, patrão e patroa. Então, não perde tempo, tá? Vem adquirir agora o precinho, tá docinho, tá excelente. Vou deixar aí também o link do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo para estar adquirindo este software. Tá aí, meu número está aparecendo aí na tela o tempo todo para você. Aí, quem clica nesse link aqui, sabe para onde vai? Não sabe? Vai para a página de vendas do produto que eu estou promovendo aqui agora. Vou clicar em parar e vou começar de novo. Você tem certeza? Tem. Agora eu vou fazer aqui, ó. Sair do grupo e excluir o grupo. Vamos começar a enviar aqui e vamos clicar aqui no WP. Não precisa, já está aberto aqui, ó. Por enquanto, postou no Bazar da Lê. Vamos lá. Vamos. Vamos. Tchau. Tá vendo aí a ferramenta apagando o grupo e excluindo o grupo? Ó, você saiu, tá vendo? Aí eu não vou mais sair do grupo e nem excluir o grupo, eu vou ficar no grupo. Começar a enviar, eu quero ver sair do grupo agora e apagar o grupo. Então presta atenção aí no que eu tô te mostrando, tá? Porque nenhum produtor da Hotmart nem da Monetiz não vai querer que você saiba disso aqui, tá certo? Você que é afiliado aí dessa plataforma que eu citei o nome. Nenhum produtor vai querer que você saiba disso, pra você não trabalhar no automático. O que é que eles querem? Eles querem que você pegue, se afilie aos produtos deles, gaste muito dinheiro com tráfego para que os produtos deles sejam reconhecidos, tá bom? Então vai vendo a ferramenta trabalhando aí para te trazer cliente todos os dias de forma 100% automática. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cheguei, mais uma vez aqui de frente a tela do meu computador Vamos ver aqui se já terminou os envios Não terminou nada, tá em 18% ainda Enquanto isso, vamos filtrar Não, vamos extrair contatos Aqui tem os grupos que eu participo, não participo de muitos grupos Aqui é só selecionar tudo Aqui eu posso importar os grupos também, não vou importar nada E aqui é só clicar em iniciar a extração Olha aí, já extraiu os números de telefone, tá vendo como é rapidinho? Vou clicar em pare o filtro E é isso aí Gostou do vídeo? Não é inscrito no canal Youtube Digital? Se inscreva agora Ative o sininho das notificações Para assim que eu gravar o próximo vídeo Mostrando uma nova ferramenta Você ser o primeiro a ficar sabendo, tá? E deixa eu deixar um aviso aqui para você Não comprem software pirata Por que Youtube Digital? Você fala que não é para comprar software pirata Porque software pirata Ele vem com algumas coisas Um vírus que fica armazenado no teu teclado O que você digitar Vai para um sistema dos hackers E ele a qualquer momento Pode roubar tuas senhas E até mesmo invadir teu computador Então toma muito cuidado Isso aqui é um alerta que eu estou deixando para vocês Beleza? Para tomar muito cuidado com software pirata E até mesmo porque Vem gerando muito banimento Muita perca de chip E você comprando aqui no canal Youtube Digital Você não vai perder seu número Você vai aprender a forma correta De fazer divulgação em massa Em grupos de Whatsapp Então esse foi um vídeo Espero que todos tenham gostado Se não for inscrito Se inscreva agora Deixa teu comentário Se ficou com alguma dúvida E valeu! Tamo junto! Sucesso aí para todos E bons negócios!